Quando você tem vontade, quando todo mundo tá com o mesmo propósito, a gente não tem quem te segura. A coisa vai funcionando de um jeito fantástico e daí você acaba conhecendo as pessoas. Se a gente tem um propósito, se a gente tem pressa, tem pressão, o que que acontece? Se dá o seu melhor. Não tamo aqui pra fazer xiliquezinho. Não tamo aqui pra ficar falando, ai, tá me doendo, tá me machucando, olha, eu não sei isso, não sei... Não, sem tititi, sem mimimi. Eu acho que uma das coisas mais importantes hoje é o vendedor não ter mimimi. E o que que eu chamo de mimimi? Ah, me fica com medo, me dói, é que dá, que não dá, que o mundo tá difícil, que não sei o que, que isso não dá porque não fala direito comigo. Não é assim, você tem que se entregar, se jogar. E pra não ter mimimi, eu percebi uma coisa, a coisa mais importante é você bancar você. Falo o seguinte pra vocês, se você me chamar de feia, gorda e burra, eu não ligo. Porque feia eu sei que eu não sou, burra eu sei que eu não sou e gorda eu sei que ainda estou. Então, quando você entende o que você é, o que você não é, o que você tem, o que você não tem, que você sabe, que você não sabe, a coisa funciona. E daí o que acontece? Eu entro numa equipe pra dar o meu melhor, o que eu tenho de melhor e vamos junto. e você dá o seu melhor. Eu não fico preocupado com o que eu não tenho, com o que é ruim, com a minha dificuldade.